Fala galera, Jacaré aqui falando, passando para convidar vocês para vir retirar a carteirinha do sócio torcedor aqui no Shopping Bela Vista E também tenho lembrando a vocês que no dia do jogo não vai ser entregue carteirinha na Fonte Nova E como a gente tem dois jogos importantes em casa, então venha daqui até sábado retirar sua carteirinha para apoiar a gente lá na arena Vamos juntos!